Olá, sou o João Fonseca, sou estudante da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Estou aqui para vos mostrar alguns passos da nossa faculdade. Venham comigo. Estamos no laboratório da Faculdade de Ciências, totalmente equipado com material especializado onde tu podes aprender. Sabias que o corpo humano pode conduzir corrente elétrica? Aprendi isso e muito mais aqui na Sala da Razão. Aqui estão reunidas todas as áreas científicas da faculdade numa biblioteca onde podes estudar, conviver e fazer trabalhos de grupo. Espero que tenham gostado da visita. Sejam bem-vindos à Faculdade de Ciências. Podes contar com a faculdade e com a Associação de Estudantes para vos ajudar. A ascende. Um também teatro e com o surface. Então, sejam bem-vindos à nos gustaría. Veja,